Achei que não ia chegar até aí. Que pariu! Eu tô com diarreia. Será que eu vou ficar no sol caim sem problema? Marcela, eu acho que eu tô podre. Acontece, né, Gia? Vocês não estão entendendo o que aconteceu. Posso me justificar? Pode. Por favor, esse é o momento. O momento é esse. Bom, a história começa com o meu problema de estômago. Eu tenho gastrite e refluxo. Não, é gastrite refluxo. Aquela prisão de vento. E eu não passava mal há muitos anos. Até que eu entrei na casa no primeiro dia, comecei a passar mal. Me deram um remédio. Só que ninguém na face da Terra poderia imaginar que o remédio deve ser feito colateral. Aí eu pedi, pelo amor de Deus, trocar o remédio. Porque ninguém tava aguentando muito menos eu. Mas quando você percebeu que dava, você falou... Ela falou ali, tô podre. Não, gente, isso foi pior. Aí eu troquei de remédio, tava tudo bem. Até que a gente foi pra uma festa que tinha peixe e maionese. Eu comi a noite inteira aquilo. Acho que eu vou vomitar. Uma festa que dura sete horas. Aí eu acordei no outro dia com essa benção. E tava muito quente, muito calor. Já fui sentindo um negócio muito estranho, muito estranho. Aí já fui pro banheiro, voltei. Falei, Marcela, eu não tô bem. Chegou um momento que não teve jeito. Que saiu. Gente, mas saiu, mas saiu. E o pior de tudo, aquela fantasia, o negócio não saía. Ficava preso. Você abria aqui, o cheiro ainda tava lá depois de horas. Aí ia pra Marcela e ficava preso nela. Meu Jesus. Não, olha, eu também tive uma situação dessa de ser um gases ali no sofá. É, pra elas, elas chamam de gases. Então a gente é peido, fedido. Não, mas no meu caso, eu não tava podre. Não tava pós-festa, nem nada. Sabe aquela coisa que você tava conversando aí? Pim! E aí eu lembro que eu tava com o Dan do lado. Gente, eu tava sentada assim. Aí na hora que saiu, eu... Meu Deus do céu, gente! Abati no sofá! Pra dichavar o barulho? Meu Deus, que horror! Gente do céu! É aquela tática que tem gente que faz isso e tosse, pra não sair o barulho. Exatamente! Eu não sei se foi por isso, entendeu? Isso é que na hora foi essa a minha reação. O rapaz que tava do meu lado, o Daniel, ele me entregou um pouco, porque ele colocou a mão no nariz assim, tipo, meu Jesus, tá podre. Então assim, Gisele, estamos juntas nessa. Acho que ser humano, como diz Bianca Andrade, ser humano é ser humano que erra, é ser humano que peida. Mas vamos seguir, vamos seguir. É, vamos seguir, porque ela chegou aqui super cheirosa ali no camarim. Tava um cheiro maravilhoso. É isso. Eu acho que era o Big Brother, aquela casa. Próxima situação, mostrando toda a minha potência vocal. Pyong Lee! Oi, gente, você nem imaginava que isso ia virar um meme, né? A gente tava sofrendo, porque foi a primeira vez que a gente perdeu alguém da comunidade. Pyong Lee era... Ele era um mentor ali, né? Ele era o nosso oxo, né? Praticamente, que juntou aquela família. E quando ele saiu, a gente... Nossa, perdeu o chão. Paredão falso, paredão falso, paredão falso. Não, tá tudo bem, paredão falso. Vocês ficaram um tempo achando que era paredão falso. Eu tinha certeza. O Thiago precisou avisar, inclusive, que não era, que era pra poder o jogo seguir. Eu fui pro... Eu fui pro Raio X e falei... Paredão falso... Eu fazia... Paredão falso, né? Paredão, paredão, né? Pyongue saiu, eu tô sabendo. Pyongue vai descer. Deu festa, deu tudo. Na festa eu chorei mais ainda. Rolou até uma apostazinha, você e o Prior. Ai, tem isso, eu não paguei. Vamos ver se ele vai cobrar aqui fora, né? Tô passando. É... Não, e você fez esse grito de guerra com a Marcela também. Você sentiu mais falta dela ou do Pyongue? O que que acontece? A primeira morte foi do Pyongue. Entendi. Então você já tava mais calejado. Aí depois saiu o Dani, a galera foi saindo e quando a Má saiu, a gente já tava... E ela falou o dia inteiro, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, fica tudo bem, eu vou sair. Ela tava no velório ali, aí quando ela saiu, cara, foi horrível. No outro dia, faltava alguma coisa na casa, a casa tava vazia. E eu fiquei no outro dia de luto e depois, acho que já teve uma prova e a gente começou a entender que... Fazia parte do jogo. Que a Marcela tinha saído de fato. Mas olha, já que virou meme, faz pra gente o Pyongue Lee e o Marcela pra câmera 4. 3, 2, 1. Pyongue! Caraca, o estúdio do Sport TV aqui do lado. Gente, quebrou o nosso telão. Quebrou o telão, hein? Não, da Marcela agora, na mesma intensidade. Marcela, vai. Marcela, vai. Volta! Marcela, volta! Olha, cantar ela pode até não saber, mas gritar ela sabe. Isso é muito... Eu tô aqui. Segurando. Não se segure não, porque aqui no YouTube é tudo liberado. Mas vocês firmaram o Roti aqui fora? Claro! Então vamos firmar o Roti, porque a próxima situação é... Me mordendo de ciúme. Eu não tenho ciúme. Não, imagina. Não tem ciúme. Não tem ciúme. Não tem ciúme. Não tem ciúme. Tá chorando? É? A gente tá chorando. Para com isso. Eu quero estar sozinha. Você sempre vai ser a minha prioridade aqui dentro. Eu quero estar sozinha. Eu amo você, amiga. Tá doida? Eu quero mais sozinha. Circunspira na cerveja, mas eu te amo. Eu quero mais sozinha. Ninguém me quer de sozinha. Quero muito ficar bêbado contigo um dia, cara. Nossa, é maravilhoso. Vamos. E essa foi a primeira vez que você chorou no programa, de fato. Então foi a primeira vez que a gente viu que você faz essa carinha de criança, paixona. Com o queixinho enrugado. Desculpa que a gente fica rindo aqui fora, porque eu sei que você tava realmente sofrendo. Mas é impossível, gente. E ela botava alguma coisa na boca e cuspia. É, pipoca. É, pipoca. Mas a Vivi vai entender. Na casa tem um sério problema. Ninguém deixa a gente chorar em paz. Eu só quero ficar sozinha chorando. Não, vem aqui. Me deixa, gente. Nem chorar em paz, nem peidar em paz, Nem beijar em paz. Por isso que a Marcela reclamava, entendeu? Porque ela queria ter aquele momento... Toda hora. Toda hora é ótimo, né? Toda hora ela queria beijar. Mas, Gi, aquele momento ali foi o momento que você percebeu que você poderia deixar de ser a prioridade da Marcela, foi isso? O que aconteceu? Teve uma prova que a Gabi tinha que escolher quem seria o líder. Isso. E ela escolhe pro Gui. Como a senhora escolheu o contatinho e não escolheu a amiga? Eu achei aquilo, nossa. Eu falei, nossa, Mar, nunca faria isso. As coisas estão mudando. É o poder do casal. Quando o Daniel chegou, eu falei, pronto. Perdi a Marcela. Fudeu. Perdi minha melhor amiga. Perdi o líder, o anjo que ela podia me dar, tudo. Tipo assim, agora a prioridade dela... Chateada. Só que quando a gente toma essa cerveja, mesmo quente... Quente, eu ficava daquele jeito. Imagina gelada. Eu acho que nunca me vi chorando e parece um bebê mesmo. Parece. Parece, mano. É verdade. Mas olha, eu já ouvi falar que a Vivian também é muito ciumenta. Sou. E que você já fez papelão desse tipo aí muitas vezes. Sou. Na sua edição e aqui no camarim... Gente do céu, o Bruno tá querendo me expor aqui no quadro de express. Eu pesquisei. Você não pesquisa? Não, mas realmente, eu sou muito ciumenta. Eu me vejo demais nessa situação. Já pensou? Porque, olha, é uma situação de casa de vidro. Então, primeiro, a Marcela era ali mais sua amiga do que qualquer outra coisa. Era tipo um forasteiro chegando. Aí, depois, chega alguém que meio que... Não que rouba, né? Mas que tem uma atenção ali, pelo menos dividida, vamos dizer assim, né? Lá no Big Brother tudo é muito intenso, entendeu, gente? A gente vai tentar explicar pra vocês e não vai conseguir. Porque aqui fora eu só ciumento, mas lá é mais ainda. Quando a pessoa sai na primeira semana e a gente morre de tanto chorar, não é mentira. Parece que a pessoa tá morrendo e a gente realmente gosta muito da pessoa. E quando a gente vira com uma semana e fala, eu te amo, a gente realmente te ama. E outra coisa, pra ficar bem claro pro Brasil, eu tenho muito mais ciume de amizade do que de contatinho ou namorado.